Fala, moçada! Aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, professor de Biologia, dono do projeto chamado de Bioexplica. E hoje a gente vai resolver mais uma questão do Enem. A gente vai resolver uma questão de genética, que é um bicho de sete cabeças pro aluno. Lembrando que o objetivo dessa aula não é mostrar o assunto em si, especificar. Existem outras videoaulas pra isso. Hoje o objetivo desse assunto é resolver exercícios, tá? Então a gente vai resolver uma questão que o Enem mostrou. Olha, Enem, ele mostrou esse serenograma. E uma hora pra pergunta, no heredograma os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de uma doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Qual é o padrão de herança observado nessa doença? Cuidado com uma coisa. Existem dois padrões de heranças que são importantes em prova. Pode ser padrão autossômico ou pode ser padrão sexual, sexual, também chamado de alossômico. Quantos cromossomos sexuais a gente tem? Dois. Dois sexuais. Mulher XX, homem XY. O resto é chamado de autossômico. Só que, galera, uma sete que eu vou te dar. A primeira coisa que você vai procurar em prova, se tem um padrão sexual. Se não tiver o padrão sexual, por exclusão, você vai marcar que é autossômico, tá? Bora ver se tem um padrão sexual. Qual é o padrão sexual? Existem heranças que estão apenas no cromossomo Y, Y, Y. Se soltar no Y, é passado de homem para homem. Restrita ao sexo. Não esquece. Restrita. Todos os homens, homem afetado, todos os homens vão ser afetados. Exemplo. Eu vou passar só para o meu filho. Todos vão ser afetados. Primeiro vai ser heranças sexuais. Bora ver se tem um padrão sexual, restrito ao sexo. Homem afetado, todos os homens são afetados? Não, não tem esse padrão. Existe um homem afetado aqui e dá origem a filhos homens que não são afetados. Então a gente já elimina a restrita ao sexo. Outra agora que a gente vai trabalhar, se só está no X, se é o que a gente chama de ligada ao sexo. Ligada ao sexo pode ser dominante e ligada ao sexo pode ser recessivo. Pega agora um papelzinho e anota o macete que eu vou te dar agora. Ligada ao sexo recessiva, daltonismo, hemofilia, o macete em prova é Mulher afetada, bolinha afetada, todos os homens, filhos homens dela vão ser afetados. Ligada ao sexo recessiva. Mulher afetada, todos os filhos homens dela vão ser afetados. Como seria dominante, Kennedy, exemplo? Raquetismo, um tipo de raquetismo genético. Homem afetado, o contrário. Todas as filhas, todas as meninas vão ser afetadas. Herança ligada ao sexo dominante. Homem afetado, todas as meninas afetadas. Se não tivesse o padrão, por exclusão, você vai para a autossômica. Mas bora ver se é ligada ao sexo. Kennedy, tem uma mulher afetada e todos os homens afetados? Não. Não é ligada ao sexo recessiva. Por quê? Mulher afetada, filho afetado, mas esse não é afetado. Bora ver se é ligada ao sexo dominante. Quando o homem é afetado, todas as filhas são afetadas? Primeiro, aqui já posso marcar. Homem afetado, todas as filhas, todas as meninas afetadas. Até aí já dá para concluir que é ligada ao sexo dominante. Homem afetado, todas as filhas, ele até exagerou aqui, colocou um coelho aqui cruzando, né? Porra, esse cara tem uma porrada de filha. Então, é ligada. Para comprovar que não é ligada ao sexo recessiva, olha, mulher afetada, tem homem que não é afetado. Eu descobri que ela é sexual, eu descobri que ela é ligada ao sexo dominante. Então, eu iria marcar em prova, que letra? Dominante autossômico? Não. Dominante ligada ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados, também apresenta doença. Então, letra D. Não sei se você percebeu, essa questão foi bem conceitual. Se você não soubesse o assunto, você iria errar, tá? Então, se você não entendeu muito bem um vídeo, tenta voltar ele, tenta anotar o que eu pedi para você anotar, ou assista o vídeo que eu vou preparar de genética, de herança ligada ao sexo, que eu vou ver um pouco mais específico. Se você gostou do vídeo, da resolução de exercício, curta o meu canal do YouTube, me siga no Instagram, Bill Explica, e também na minha fanpage, Kennedy Ramos, Bill. Galera, o meu objetivo é ajudar vocês para a gente detonar no vestibular, um beijão do Tio QQ, tchau, tchau, galera!